Tem um barulho, vai lá Boa noite, você que acha que churrasco e cerveja só combina como sertaneja Você vai ver que a cultura ainda vive Rock'n'Roll, Nirvana, a boa música e o coral do esgoto Não é? Cadê? Não, tudo não gosta, viu? Rapaz 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 Ele tá louco, cara Ele tá louco na foto Vai cá, agora vamos lá pra cá My girl, my girl Não vai de mim Meu Deus, Deus, Deus Reparem que o inglês é perfeito A VOCÊ, A BOLINHA Aê, cadê a cultura? Aparece A VOCÊ, A BOLINHA Ever fly, ever show, ever show, ever show, ever show a whole world map ? Feu os do! Feu os do! O que é isso? 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 O que é isso?